Hoje é 1º de dezembro de 2023 e estamos aqui novamente para falar do diário de Vale. Hoje Vale subiu 1,86% e já vamos ver nos gráficos das suas correlações e os gráficos diários e intradiários da Vale para ver o que está acontecendo. Começando aqui com o DXY. O DXY rompeu o canal de baixa, porém o preço já encontrou uma pressão vendedora novamente. Pode ser que o preço esteja testando esse canal rompido aqui com o Pubec oculto. Ele fechou bem aqui em cima da linha da LTB superior do canal e vamos acompanhar para ver se vai ter continuidade. Então a princípio o DXY está estável. Já o minério de ferro vem fazendo aqui um movimento bastante interessante. Ele construiu aqui um fundo técnico. Aquele Advanced Breakdown que citamos ontem não se confirmou e o preço realmente veio fazer um fundo técnico aqui bem próximo àquele colchão que tínhamos assinalado em vídeos anteriores que serviria como uma zona de suporte bastante importante. E já faz um movimento que pode vir a formar um novo pivô de alta. E caso o minério de ferro venha formar esse pivô de alta com o rompimento aqui do 134, aí já podemos projetar alvos na casa do 143 e 149. Daí Vale poderá literalmente voar. E já vamos diretamente para as ações de Vale ver o que está acontecendo. Vale está fazendo um movimento muito parecido com o minério de ferro. Então nós temos aqui uma impulsão, aqui no diário um recuo, a construção de um fundo técnico nesse candle, e agora Vale já se dirige para estourar ou romper. Então vamos ver se esse movimento for confirmado, porque se ele for confirmado poderíamos estar projetando alvo aqui na faixa entre este fundo formado e este topo rompido, poderíamos ter alvo aqui bem próximos a R$80,65, R$83,30. Bom, vamos agora para o gráfico intradiário de Vale, que para verificar as operações de Day Trade e Swing Trade. Então no gráfico intradiário de 60 minutos, vamos ver aqui o que aconteceu. Bom, e tem gente que ainda não acredita na análise gráfica, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu. O pivô foi ativado e eu havia projetado no vídeo de ontem o alvo de 161,8%. Olha onde o preço veio parar, 161,8%, exatamente aqui em R$75,40. Chegando aqui, o preço recuou, mas ele, neste pullback aqui, ele fez um martelo que vem logo alinhado com a média móvel de condução, que é a média móvel de 9, e pode ser que ele venha ainda buscar R$65,8. Então o alvo final de Vale que eu considero, o alvo principal, aliás, foi atingido aos R$75,40, ou seja, um Swing Trade de dois dias de sucesso, onde nós tivemos aqui um upside de 1,84%, R$1,37 por ação, que daria R$137 por lote. Então, em dois dias, nada mal, né? Então, esse foi o Diário de Vale de hoje e te vejo no próximo. Valeu, falou! Mas esse papo não pode terminar por aqui. Por isso, te convido a se inscrever no canal e se quiser ter acesso a um conteúdo premium de análise gráfica, opções e operações na Bolsa, venha ser membro. Te vejo na próxima análise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho